Cidade para todos, por Raquel Rounik. Professora Raquel Rounik, nas últimas semanas ocorreram enchentes em praticamente cidades de todo o estado de São Paulo. No estado foram 39 mortos, na região metropolitana 14, isso sem falar do número de desabrigados. Como o governo do estado e a prefeitura pretendem enfrentar essas enchentes? Bom dia, Sandra. O que foi anunciado até agora pelo governo do estado, pela prefeitura de São Paulo também, são dois tipos de medidas. Primeiro, um atendimento emergencial para as vítimas, que é basicamente liberar para elas o seu próprio FGTS, isentar de PTU, melhorar a conta d'água de quem teve que gastar um monte de água para limpar a lama das suas casas. E, por outro lado, anunciar obras, basicamente obras de piscinões. A região metropolitana de São Paulo tem 31 piscinões, 22 só na capital. E o que está sendo anunciado é basicamente fazer mais piscinões ainda e genericamente, num aceno em conjunto com o governo federal, falaram obras de contenção de encosta ou lançamento de obras de produção de moradia via Minha Casa Minha Vida. Mas isso ainda de uma forma absolutamente genérico, sem dizer exatamente quanto, onde, como, etc. Sandra. Professora, e essas medidas vão resolver o problema? Vão conseguir evitar as enchentes nos próximos anos? Esse que é o grande problema dessa resposta. Na verdade, se a gente for pensar o que levou a uma situação como essa, é uma forma de uso e ocupação do solo, que implicou em aterrar e drenar as áreas úmidas perto dos rios, em mudar o curso dos rios, canalizando, retificando o rio, em rebaixar sistematicamente o lençol freático, em remover a vegetação e alterar a topografia através de grandes cortes que foram acontecendo. Então, tem toda uma lógica de uso e ocupação do solo, que é uma verdadeira fábrica de situações para zerarem centros de deslizamento cada vez mais. E o que é mais importante e impressionante é que um estudo que foi feito pelas equipes da Unicamp e da Unesp, com recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, fez uma espécie de projeção do que vai acontecer na região metropolitana de São Paulo nos próximos anos, se o modelo de uso e ocupação continuar o mesmo. E é absolutamente chocante ver que, na verdade, nós vamos piorar a situação nos próximos anos. Por quê? Porque o que está sendo ocupado agora, nesse momento, é uma expansão que vai expulsando as pessoas cada vez mais para áreas mais ou mais periféricas, vai impedindo de que as formas de ocupação mais formais, no sentido de terem mais recursos, no sentido de serem previamente urbanizadas antes de serem ocupadas, não são promovidas. E agora, a área que está sendo objeto de ocupação são pedaços da Cantareira, pedaços da Serra do Mar, o que vai significar um impacto sobre as questões de incêndios futuros muito maior. Resumindo, Sandra, esses anúncios são anúncios absolutamente protelatórios. As obras de piscinão, sim, elas retém a água, mas a gente vaziu nas últimas incêndios, aquelas que aconteceram no início de março, que até o piscinão, que era um dos maiores, o Guaramiranga, na Vila Prudente, que acabou de ser entregue, ele mandou também, ele encheu. Então, na verdade, obras de piscinão são sensacionais para gerar obra, metro cúbico, para fazer inauguração, mas a questão fundamental, que é uma atuação na área de moradia, na área de uso e ocupação do solo realmente preventiva, não está sendo feita e sequer foi anunciada, Sandra. Eu sou Sandra Capomaccio, você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Rounik.